Eu tava querendo ser luz do mundo, mas disseram que eu sou escuro demais Que de onde eu venho é seguro de menos e quem cresce na guerra é incapaz de paz E eu só queria ser um candelabro, de forma alguma ser o cão que late Mas como essas rimas valem ouro, acabei me tornando o cão que late Sempre que eu colo é meia creche do papai, crianças acabou o recreio Filho de algum sedia a batalha e percebi que a coragem ao medo enfrente o espelho O amigo disse que detesta crenças, não vê valor no antigo e que o mundo é do novo A vida é corda, bamba, cê extremista e transigente, na prática também é ser religioso E a geração chama famílias, colega de tias e xinga de filha da putos, família de anos Se a velha discordou de tu, ela não é mais satia e cê quer falar de empatia, mano, tá brincando? Eu tenho que parar com isso, de zoar os seus defeitos e se preocupar mais com os meus Até porque o que vende não é se cara amarga e sim alguém que te passe mel Eu já tentei fingir de cego, surdo e mudo, já que me chamam macaco, mas não deu Pelo menos não tem como falar de rap no Brasil sem se lembrar que um dos cinco maiores sou eu E diz aí qual a diferença isso faz na prática, no máximo talvez alguém pratique assassinato Pra terminar uma discussão se provando mais forte, pra começar uma nova fase nas grades Culpado, oremos, pois entre Ricardo, Bochá, Chuvaninho, Jurubu, Brumadinho cheia de lama Eu só tiro a conclusão que o problema não é 2019, sim a arrogância humana Uma...